Fala aí Astronomos da Terra do Universo, eu sou Nildes Grace Tyson e esse é o quadro Zoeira Astronômica com Nildes Grace Tyson. Nesse quadro responderemos perguntas idiotas de vocês e com um pouco mais de zoeira. Pode rodar a intro. Dalton Prepe. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares, sua piranha. André Luiz. É possível eu cair pra cima do espaço? É ué, não, nada a ver irmão. Leonardo Ping. Por que vocês não levam um lança-chamas pra Netuno e esquetam aquela água pra combater a falta de água no mundo? Não, você é burro cara, que loucura. Como você é burro. Freitas Raptor Júnior. Já ficou vendo galáxias depois de fumar maconha? Ih, coxeu! Que viagem é essa, véi? Marcos Caio. Já brunhou vendo uma estrela? Tá falando sério? Ih, rapaz. Luiz Gustavo. Deslike. Essa página já foi melhor. Você sabe porque o homem nunca mais voltou na lua? Esse vídeo explica tudo. A CIDADE NO BRASIL E morreu Mas como eu sou uma pessoa honesta, vou deixar dois caras darem suas opiniões, que provam que o homem nunca esteve na lua Como que você vai entrar numa lua, se ela é redonda, e ela não tem porta E por que o homem não foi no sol? Como vocês viram, esses dois caras estudaram muito para chegarem a essa conclusão Não há como negar Momento Você é um ignorante Porque a terra é quadrada e não redonda como os cientistas dizem Você é mais burro ainda do que parece Curiosidade Se Júpiter estivesse no lugar da lua, ele causaria ondas com mais de 100 metros de altura Seria lindo Por pouco tempo E pra finalizar o vídeo vamos ficar com essa frase astronômica Imagina o tamanho do seu bingling comparado à imensidão do cosmos Carlos Seiga Gostou do vídeo? Nem eu, mas deixe o seu like aí pra ajudar o canal Continuem fazendo perguntas idiotas pra eu responder no próximo vídeo E curta também a nossa página no Facebook E por que o homem não foi no sol? E por que o homem não foi no sol?